Já disse que você é o caminho, Samira. Você errou o caminho outra vez, Miro. Mãe, eu quero fazer xixi. Miro, você não quer fazer xixi? Eu não posso parar agora. Júnior, segura o xixi aí que já já a gente chega num ponto de gasolina. Mãe, eu quero vomitar. Miro, agora a sua filha quer vomitar. Mãe, eu também quero vomitar. Agora o Pedro também quer vomitar. Vai. Ai, eu quero fazer o número dois, Miro. Para aí. Gente. A gente tá numa estrada deserta. Ai, tem problema. Vou no mato mesmo. Ai, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu vou fazer xixi na Gabriela. Ai, seu nojento. Eu vou vomitar em você, seu chato. Meu vomitar o soco na minha barriga e vai direto na sua cara. Piu, mesmo, Pedro. Você vomitar em mim ou joga você na roda do carro? Mãe, olha aí. Ai, para vocês três, vai. Ai, Miro, eu já tô ficando verde. Por favor, para esse carro. Eu não posso parar agora. Eu não consigo. A gente tá em cima de uma ponte e não tem acostamento. Olha que paisagem bonita.